O que é o FtB? O que nós estamos buscando cada vez mais a mobilização, o trabalho que é feito pela FtB, onde nós estamos vendo várias pessoas saindo daquela situação do aluguel, até mesmo de não ter onde morar. E a nossa expectativa é que a FtB, ela cada vez mais vai crescendo, ela vai tendo um volume maior de associados e que isso venha a refletir a nível nacional, que nós possamos ter aí uma diminuição muito grande do déficit habitacional, o que nós cremos, é o que nós acreditamos que irá acontecer num curto prazo de tempo. As pessoas, às vezes, elas não acreditam no que estão vendo, mas pessoal, eu estou dizendo para vocês, a FtB é algo sério, é algo que está acontecendo. Nós temos aí praticamente quase todos os estados do país sendo já contemplados, pessoas morando nas suas casas. E eu acredito sim que a FtB, ela irá crescer cada vez mais, irá ter uma resposta muito grande a nível nacional para todos os brasileiros. Acredito, e digo a você, acredite também e dê continuidade no trabalho que você começou. E aí